Agora antes do vídeo começar, não pula! Tenho que falar pra vocês uma coisa muito legal Chamada o G-Rounder Pra quem não conhece o G-Rounder, é uma plataforma onde você pode testar jogos Antes mesmo de serem lançados Gratuitamente, tá? Você também pode baixar o launcher deles Que é muito legal, porque você vai testar vários jogos Que nem lançaram na Steam, em qualquer plataforma ainda Você vai poder testar, e lembrando também Você vai poder ajudar os jogos a crescer Você vai poder também escrever uma review sobre o jogo Isso é muito legal, você vai poder escrever uma review, olha que da hora Sobre o jogo, totalmente em português Você pode escrever em português o que achou do jogo O que o jogo pode melhorar, e com isso você vai ganhar G-Points, e com G-Points, meus amigos, você pode trocar Pro mouse, teclado, muitas coisas Legais, tá? Então não perde, se cadastra no G-Round Que tá na descrição desse vídeo aqui, é muito legal Você vai poder ganhar vários prêmios Conseguiu os pontinhos aí, então não perde Amigos, testa mesmo, link tá na descrição E vamos lá pro vídeo. Amigos, hoje Vamos para o mundo de Among Us, mas como Vocês sabem, o Among Us tem um traidor Um impostor que quer engolir a gente E hoje seremos um membro de uma nave E iremos salvar todo mundo, ok? Vamos lá, então, para a nossa aventura Aqui tem um colega da nave, beleza, senhor Tudo bem? Deixa eu botar meu equipamento aqui, tá? Espaço, spawnar o que? O que é isso, rapaz? Tem algumas informações da nave Vou pegar minha roupinha aqui, de astronauta bonitinho Vamos equipar aqui, como é que eu fico? Como é que eu fico? Ó, fiquei top, olha aí Olha que bonitão, olha aí gato Gato demais, pô, gato demais Bota meu capacete aqui de volta Olha aí, deixa eu ler o livro aqui Ah, informações da nave, né? Pelo que eu entendi, galera, tenho vários impostores na nave E eu tenho que destruir os portais que os impostores estão vindo, tá ligado? Eu sou o capitão da nave e eles estão precisando da minha ajuda Porque deu merda lá Então como é que a gente vai entrar na nave? Não sei Da hora, galera Eu nem sei pilotar isso aqui, eu vou morrer Tem vários asteroides que a gente pode ir para descobrir Alguns segredos do jogo Que legal, e como é que eu desço? Galera, como é que eu desço? Se eu apertar shift, eu morro Jogo, me desce, jogo! Pô, não me deram o manual de como descer, tá? Eu vou apertar shift aqui Caii Aí, desce, desce, desce Boa, amigos, boa, amigos Descemos, descemos Estamos bem, estamos bem Olá a todos Você é impostor! Ah! É, eu acho que eu achou os impostores, galera Sai daqui, esse impostor menino! Meu amigo! Eu tenho que destruir o portal! Eles estão vindo desse portal! Malditos! Creepy, me ajuda! Boa, Creepy! Acaba com eles! Meu Creepy é amiga! Mano, Creepy é brother, tá ligado? É de vez em quando o Creepy é brother Calma, quero o portal! Não virão mais impostores! Calma pra vocês, tá ligado? O Arroyo tá aqui, o Arroyo tá aqui Calma, amigos Tudo bem, tá pessoal, tá tudo bem Descobrimos o quê? Que os impostores são baixinhos Dá pra gente descobrir todos eles Pela altura Um metro e cinquenta pra baixo é o impostor Você aí que tem menos de um metro e cinquenta Estou dentro de você, tá ligado? Vamos pegar os impostores Tá aqui com a minha melhor Aqui é o quê? Não sei o que é isso Temos que explorar a nave E encontrar mais impostores Aqui não é o caminho que eu vou seguir Porque eu acho que vou morrer Se ele ser por aqui E aí, galera, tudo bem aí? Mano, aqui é... Pô, tu fala comigo Ih, brother, fala comigo? Fala comigo? Aqui troca por itens Boa, cara, boa Aqui tem o quê? Nada, já olhei Você troca itens também? Olha os comprometimentos Que da hora, a galera interage comigo E aí, moço, tranquilo? Bom trabalho, né? Sozinho também, né? Quem me ajudou? Eu acho que é por aqui mesmo, galera Ai, que susto, meu irmão Quase morreu, hein? Espera que eu sou impostor também Hehe, tem uma faquinha Portal! Tenho que abrir cinco portais, galera São cinco portais de impostores E aí, galera, vai me ajudar não? Ih, chegou a galera Sai, 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 sai Sai, sai, sai Mano, eles estão vindo... Cara! Sai, impostores! Me ajuda! Cadê o Creeper agora? E aí, galera, vou ficar olhando, né? Ô, louco Ninguém ajuda também nessa nave Só tem eu E aí, tranquilo, pessoal? Obrigado Manda pra mim boa sorte O cara manda boa sorte Não faz nada, velho Só fica olhando Tá, vamos procurar, então Mais portais Onde estão nossos inimigos Pau, esmeralda Esmeralda é legal Vou pegar pedra também Caso eu precise de pedra Talvez seja legal Ter um pouco de pedra Ahn... Opa! Mais um portal Vocês não irão sair daqui Meus queridos amigos Todos serão derrotados Calma aí Calma, devagar Ih, derrotei Boa, 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 boa Vem, galerinha Vem, galerinha Junta, junta todo mundo Vem, linha reta Linha reta Conseguimos Já tá mais alguns impostores Faltam agora Dois portais Pra gente descobrir Ai... E aí, galera Dei a volta Dei a volta Boa Esse caminho aqui eu não fui Hum... A parte mais embaixo Certeza que vai ter algum aqui Cadê, cadê? Que barulho foi esse? Mano, que barulho foi esse? Opa! Ih, não consigo pular aqui, não Pera aí Não consigo ainda Agora eu consigo Agora eu consigo Agora eu consegui, viu só E aí, que tranquilo, mano Tá preso aí Preso ele não tá, né Só pular Mano, tá todo mundo preso aqui Ai! Pera aí, pô Abri até uma pessoa Que eu não conhecia Não, foi mancado o jogo Mano, que galera é essa? É a excursão escolar? Sobe aí Meu amigo Aqui... Foi injusto Quero ir o portal Quero ir o portal Mano, eu estou vindo de onde? Estou vindo de algum lugar Isso é óbvio Tem um bom ali Deve estar por ali Ah, eu acho que dá pra pular Pelo outro bloco Pra cá Pô, amigos Conseguimos Só subir a escada E procurar eles Cara, não tem um portal dentro Opa Vou acabar com vocês Seus amongzinhos Do mal Pronto É o capacete novo? Capacete novo Calça nova? Calça nova Então mais forte É o mais forte Cadê? Tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui Só tem um monte de amongzinhos lá embaixo E aí, galera, tranquilo Vou derrotar essa galera aqui Já que não vai nascer, né Pronto, todos foram derrotados Trabalho bem feito Não tem trabalho mal feito, não Trabalho bem feito E a galera que tava aqui, cadê? Fiquem livres, galera Mas... Mas isso aí ninguém, não? De boa, então Pera aí Pera aí, estamos tendo problema Pacu Passei, passei, passei Mano, um baú aqui Eu não tinha visto Maçã, interessante Maçã Deixa eu organizar meu inventário Que inventário mais desorganizado é esse, né Deixa eu colocar aqui Essa faquinha Vai ser reserva Pronto, deixei um pouquinho Mais organizado Temos comida Temos todos equipamentos necessários Aqui pra lutar contra os bichos Cadê o portal? Nunca mais vou tomar susto Com esses pobres à mão Estou querendo me pegar De surpresa Impostores malditos Olha aí que vocês estão Vou achar todos Achei mais um portal! Hahaha Também ninguém ajuda, né? Mais um espada agora é diamante Minha daguia é diamante Tá mais fácil de alutar eles Falta mais um portal com esse Acabou pra vocês, tá, galera? Foi mal aí Sem final feliz pra vocês Conseguimos alutar todos eles Pra cá É uma máquina gigante Opa Oxi, vou quebrar Perdão o jogo se isso fosse importante Mas eu quebrei Isso aqui é o quê? Um pauco? Isso aqui é interessante Cacho de choco É, eu não sei Peguei aqui os itens Isso aqui É, legal Não tem nada não Ai, que susto Vamos lá Aqui não tem nada Vamos pra esquerda então Galera, tem alguns móveis dessa nave Que, ih, rapaz Se isso fosse uma nave realista Já era Acabei quebrando um pouco da nave Eu não, não é o Creeper, né? O Creeper acabou explodindo um pouco da nave ali E eu tô a meia hora já procurando Aonde tá esse último portal Tô dando até volta da nave já E não tô achando esse último portal Desses pequenininhos impostores Achei, amigos! Na sala principal de comando Aqui estavam os impostores Acabou pra vocês, pequenos Criaturas pequenas que querem me derrotar? Aham! Todos os portais foram destruídos! Ho, 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 ho É um fim pra vocês aí Seus pequenos impostores Eita, acertei o cara ali Como é que acaba vindo um impostor? Todos os Among Us foram destruídos Porém, tem uma coisa, galera Que o jogo falou, né? Que nos asteroides tem alguns easter eggs E é legal a gente dar uma olhada lá Peraí, quem bate em mim? Oxi, esse cara não impostor foi bom, hein? Porque eu nem percebi que ele não impostor Tá, e como é que a gente vai fazer pra ir naqueles asteroides ali? Tem uns easter eggs lá Eu quero dar uma olhada Eu quero dar uma olhada real Vou colocar a nave aqui Que eu tenho uma nave Ih, rapaz, rápido Ah! Ah! Aí, peguei, peguei Nossa, aqui foi o Buzz Lightyear, né? Fala tu Galera, por que a nave não tá subindo? Sobe, nave Sobe, nave Pelo amor de Deus, nave Não sei qual tá nave, galera Mano, não deram o manual de nave, pô Só falaram, sobe aí Sobe, nave Sobe, pelo amor de Deus, nave Sobe logo, nave Mano, tá subindo Tá dando volta, mas tamo subindo Chegamos Chegamos bem Chegamos aqui nos asteroides Tem um easter egg? Cadê? Eu quero ver easter egg Me prometeram easter egg Aqui, não me contaram nada Só contaram o easter Cadê o egg? Pedra horrível Baú Ah, baú Opa, um livro escrito o quê? Eficiência 5 Não serve pra nada O que é isso? Abriu alguma coisa? Não, né? Sinto que eu vi ruídos Mas não compreendo Eu acho que eu vi na ilha errada mesmo, galera Porque tem uma ilha ali Que é roxo Achei Space Miner O que você faz? Bem-vindo à extração De mineração, né? De mineração Aqui É desmineração, tu leves Deu pra pegar recursos Tá, galera aqui E aí, galera, beleza? Vou botar assim Outro bom Quer pegar recursos, né? É, realmente pegar recursos Aranha Acho que não tem nada nessa área, não Mas eu creio Que naquela área roxa ali Tem alguma coisa Aquela área roxa, galera Tá me chamando Vamos lá A New Space Porter É vinda técnica de Space Ship Quer dizer o quê, galera? Que um novo portal Foi localizado na nave Que eles se resolvam, né? Eu já fiz minha parte Que era destruir 5 Já fiz a boa aqui A minha parte Agora eles com eles Tá na hora de Tipo Pô, um portal Tem mais de 50 Amongst naquela nave lá E eles podem derrotar Simplesmente os impostores Lá que vem já 25 no portal Pô, eles têm que se forçar também Um portal Um agente secreto É você? Richard? Ah, não É uma mulher Richarda O que eu falei agora? Tudo bem Falei errado Enfim Os impostores Tem vários portais De impostores aqui Ah, então esse é o mundo Dos impostores, será? Acabo com esse aqui Para Meu irmão Tem que dar a volta neles Foi mais galera derrotada Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Tem mais alguma coisa Não tem nada Eu vou embora Impostores Adeus Eu não vou ficar tropeando com vocês, não Eu vou subir nessa área roxa aqui de cima Eu quero dar uma olhada Tá, tem mais um portal aqui de impostor Olá amigos impostores, tudo bem? Vamos acabar com esse outro portal aqui Para essa galera parar de vir Meu amigo Para de pular em mim Aí derrotamos todos Todos foram derrotados Boa amigos Boa amigos Tá, o que sobrou aqui? Sobrou um baú com item E essa galera Sai daqui! Derrotados Boa amigos Vamos quebrar isso aqui Hohohoho Quebramos foi tudo galera Mas enfim Amigos Espero que tenham curtido Gostou? Deixem o seu like aí embaixo Que é muito importante no canal Conseguimos salvar todos Os povos aí Tô ali na galera As criaturas malignas Os alunos É isso galera Valeu, beijos E até Mais Fui